Então hoje, 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, eu gostaria aqui de agradecer imensamente todo o apoio do prefeito Davi Almeida, de nos dar condições de trabalho, agradecer infinitamente a todos os servidores da CENSA que não medem esforços para que a gente continue nessa luta da campanha de vacinação, promovendo a saúde, fazendo a prevenção das doenças e juntos nós demos as mãos e estamos aí vencendo essa pandemia. Procura fazer o melhor possível, profissional com paciente. Chegou aqui, nós procuramos atendê-lo da melhor forma possível. É muito gratificante atender a cada pessoa que nos procura. Obrigado.